Atenção Rolândia, atenção Norte do Paraná, atenção Paraná Brasil. Aqui em Rolândia perdemos infelizmente uma alma, a vida de uma pessoa, de um nosso cidadão paradengue, esse mosquito pequenininho, mas que tem causado tantas doenças e também muitas mortes no Brasil. Então vamos cuidar das calhas, manter o lixo tampado e de vez em quando olhar para ver se não tem as garrafas aqui. Essas aqui eu coloquei hoje, mas tem que virar para baixo. Aquele balde ali está furado embaixo. Aqui eu achei, infelizmente eu constatei que mesmo estando furado essa latinha, está vendo? Há um pouco de água ali, então eu já vou secar aquelas latinhas. Esse tambor aqui, ó, está fechado e não é utilizado para água não, é para madeira da lareira. E aqui na churrasqueira eu sempre jogo veneno. De trás da geladeira jogo veneno, lá de trás da máquina de lavar roupa. E os vasos têm que estar todos furados aqui, ó. É. Mas, temos que fazer isso todo dia, não, toda semana, para ver se não tem. Uma tampinha de garrafa, de cerveja, de guaraná, com água já... A mosquita, igual a Dilma fala, a mosquita da dengue vem e já bota os ovos ali naquela tampinha. E ali já saem milhões de novos mosquitos, aedes egípcios. Então, alerta total em Rolândia, norte do Paraná, no Paraná e no Brasil. Vamos todos combater esse mosquito, vamos falar a verdade, maldito, né? Desse tamanzinho, causa chikungunya, dengue e uma outra doença, febre amarela, enfim, malária, um monte de problema. Vamos, então, cuidar.